Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos tudo o que está rolando sobre FIFA 20. Sim, pessoal, faz um tempo que eu já não trago vídeo de FIFA para vocês, nós focamos bastante no Pro Evolution Soccer, porém, nessas últimas semanas saíram novidades oficiais da gameplay do jogo, vazou sim a suposta nova capa do game e também já temos a primeira data oficial e liberada de quando supostamente sairá o primeiro trailer do game, beleza? Então fica ligado no vídeo que eu vou sim explicar tudinho o que se passa para vocês. Lembrando, já deixa o seu like se você curte e fica aí que eu trago mais aqui para o canal, deixa o seu like aqui abaixo e também não se esqueça de se inscrever no canal. Mano, durante esses 4 dias eu falei bastante, porém, até o resto da semana terá vídeo todos os dias, beleza? Então se inscreve aqui abaixo para não perder nada de FIFA 20 e PES 2020, beleza? Então vamos lá começar. Bom, pessoal, eu vou falar sobre a suposta capa que vazou ontem e também sobre a data de anúncio que o jogo muito facilmente será anunciado, assim como o PES também, eu fiz um vídeo falando sobre o PES e o FIFA também já tem uma possível data de quando sim o jogo será anunciado. Porém, eu vou sim mostrar para vocês as novidades que foram anunciadas na gameplay, porém, eu não vou me especificar muito porque já saíram acho que há uns 3 ou 4 dias atrás, então muitas pessoas já viram, então eu não vou ocupar muito tempo do vídeo com isso, beleza? Então vamos começar a citar quais são essas novidades oficiais para vocês, beleza? Bom, vocês estão vendo na tela, eu não vou ler tudo, só vou ler o que está em negrito, né, pessoal? Que é o que está em destaque, que é sim o que vai ter melhoras, beleza? Bom, ó, teremos em relação à finalização as seguintes melhoras. A precisão no chute 1 contra 1 que será assim melhorada, as situações de gol aberto, que é quando o jogador se encontra cara a cara com gol e também as reações do goleiro será melhorada, que é uma coisa assim que precisa de melhoras para o FIFA 20 e também o chute de trivela que será melhorado sim apenas os jogadores que possuem essa habilidade, esse atributo que poderão sim dar o chute de trivela e também os ajustes da potência e da elevação do chute, que foi uma coisa que foi muito criticada no lançamento do FIFA 19, também sim terá grandes ajustes e será assim bem melhorada para a próxima versão do game. Bom, chutes e cruzamentos, pessoal. Bom, a eficácia de cruzar e chutar uma bola por cima será assim reduzida na próxima edição, porque teremos maior dificuldade e eu na hora de fazer um cruzamento, porque parecia que era um míssel teleguiado, né, porque sempre encontrava assim a cabeça do seu companheiro de time, né, pessoal. Então teremos, será algo mais manual, vamos dizer assim, né, que terá assim mais dificuldade para ser executado. E também cabecei os 18 jogadores que terão mais variedades, pessoal, e também a redução de precisão de voleios, que era uma coisa que foi muito criticada no lançamento do FIFA 19, que foi a frequência que os voleios e a bicicleta aconteciam, era toda hora, toda hora saia gol de bicicleta e de voleio. Então sim, eles corrigirão esse ponto. E fintas de sequência, que também, pessoal, que isso também será corrigido, porque é uma coisa que é muito fácil de aplicar no FIFA 19, que atualmente acaba sendo um negócio chato e bem apelão, são as fintas de sequência, né, pessoal, que vocês fazem com muita facilidade diversas skills com os personagens, principalmente com o Neymar, o Cristiano Ronaldo da vida. Então sim, eles aperfeiçoarão isso, e ficará bem mais difícil, sim, vocês fazerem esse tipo de skill, vamos dizer assim, com tanta facilidade, né, pessoal. Vocês terão que dominar um pouco mais a técnica das skills e das habilidades e das fintas em si, que é uma coisa que eu apoio, sim, eles mexerem, porque é muito apelo e acaba sendo um negócio totalmente, vamos dizer que apelão pra caramba, né, velho. Vamos dizer que é muito apelão, principalmente quando vocês jogam online. A defesa da inteligência artificial, que muito possivelmente será os seus jogadores que você não controla, e também os jogadores da equipe adversária, que serão ser controlados pela CPU, que teremos sim um sistema de defesa renovada, uma dividida planejada, pessoal, que é um novo sistema que favorece a dividida manual, e também a eficácia de contenção, e também contenção secundária, que são muitas melhorias que serão feitas na defesa no geral, que eu não vou especificar, caso você queira ver tudo melhor, dá uma olhada aí nos textos que estão aí na tela, e também um sistema de cerco aprimorado, que será assim, os espaços, sim, que os seus zagueiros deixam livres, vamos dizer assim, que agora eles ficaram mais espertos quanto a isso, não deixaram tantos espaços assim, para o ataque adversário, vamos dizer assim, para fazer o gol, algo do tipo. E também, fim das sequências, novamente tem um novo texto falando sobre, pessoal, que eu não vou ler aqui muito, beleza, mas também, mas será corrigido, posicionamento de jogada, ensaiada, pessoal, o que sim, será aperfeiçoado para a próxima versão do jogo, e também a movimentação do goleiro manual, que é algo muito utilizado pelas pessoas, que não confiam tanto assim, no goleiro da CPU, né pessoal, que é vocês deixarem toda a carga, para a CPU se defender, então a maioria das pessoas optam por, na hora que tiver cara a cara com o goleiro, eles mudam sim para o goleiro, eles controlam ele, tentam sim já chutar no canto, coisas que muitas vezes, podem ser melhores, e não, né pessoal, porque isso tira muita inteligência artificial do goleiro, e ele não tem muito domínio, você tem total domínio dele, ou seja, a defesa é totalmente manual, e muitas das vezes, vocês acabam tomando um frango por causa disso, que isso já aconteceu diversas vezes comigo, e terá sim, um aperfeiçoamento, porque eu vi muitas críticas da comunidade, em relação a esses defeitos, que tem ainda no goleiro manual, também teremos uma melhora nos passes, pessoal, porque o aumento de erros em passes, de posição difícil sim, será aumentado, pessoal, ou seja, vocês terão mais dificuldade, para executar passes, em que o jogador seja meio desequilibrado, ou até sem muito ângulo, com muita marcação, ou algo do tipo, e também teremos uma precisão aprimorada, para passes em situações muito fáceis, que são coisas que acontecem ainda no FIFA, que eles errarem passes muito simples, e eles se melhoram nisso, beleza, e também a mecânica de passar, e partir direto, será ativada, que é a chamada tabelinha, né pessoal, que vocês jogam com L1 e X, que o jogador já toca e já passa, então isso sim, será aprimorado, e é uma coisa que eu mais utilizo, e que mais me deixa feliz, em ver que isso será aprimorado ainda mais, a troca de jogadores, que é a troca de cursor, né pessoal, que sim, é uma coisa que me irrita bastante no FIFA, não só no FIFA também, mas como no PES, e como vocês veem aí no texto, eles falaram que receberam muitos comentários, os jogadores reclamando disso, né pessoal, relatando que em alguns casos, os jogadores ficariam travados, com uma bola solta, sempre que isso acontecia, sim pessoal, então isso é alguns defeitos ainda, que se encontram na gameplay do jogo, e que muito possivelmente também, pelo que vocês estão vendo, serão aprimorados para a próxima versão, beleza, e essas foram todas as mudanças, que eles anunciaram, que serão sim na gameplay pessoal, então vamos falar sobre o que agora, vamos falar sobre o dia, em que o jogo muito possivelmente sim, será liberado para todos nós, porque a EA sim, revelou a programação, de suas transmissões, durante a EA Play, que acontecerá na E3 de 2019, e tudo será transmitido pessoal, no YouTube, e também no Twitch da EA Sports, no sábado, dia 8 de junho, ou seja, daqui a 3 dias, teremos sim, no próximo sábado, agora no final de semana, teremos sim uma live, em que tudo será revelado, sobre o FIFA pessoal, então mano, anota aí na sua agenda, que sábado agora, a EA Sports fala uma live no YouTube, e também no canal deles na Twitch, onde eles revelaram tudo sobre o game, onde muito possivelmente, quem sabe, pode pintar um teaser trailer, mais cedo até do que a Konami, né pessoal, por incrível que pareça, então sim pessoal, dia 8 de junho, o jogo deve sim, ser anunciado de forma oficial, porém, quem não sabe, ontem sim, de forma de pré-venda, eu acho que de forma acidental, né pessoal, lá na Irlanda, sim, a PSN da Irlanda, publicou sim, o FIFA de forma de pré-venda, e as primeiras imagens foram liberadas, inclusive uma delas, é a possível capa do game, que vocês já estão vendo aí na tela, com o Neymar presente nela, bom, é uma capa sinceramente, muito simples, que eu não curti, porém, o que que isso, transcende, né pessoal, eu não sei se, esse não é o uniforme do PSG da temporada passada, como vocês sabem, normalmente, eles lançam uma primeira capa, que é com os uniformes antigos, da temporada antiga, só para eles, meio que, divulgarem o jogo e tal, fazerem um primeiro anúncio, e depois, quando os novos uniformes são anunciados, quando a temporada nova está sim, para se iniciar, eles lançam sua capa definitiva, que são essas duas capas aí, que vocês viram no FIFA 18, por exemplo, que é do Cristiano Ronaldo, a capa, é, capa temporária, e também a capa definitiva, que foi se levado para a versão final do jogo, porém, a primeira capa que vocês viram aí na tela, são essa daí, essa daí do Neymar, para o FIFA 20, então isso deixa bem claro, eu não sei se é oficial, beleza pessoal, mas tudo indica que sim, porque foi vazado sim na PSN, são as primeiras imagens do game, que está se encontrando com o Neymar, na capa, então sim pessoal, pelo que parece, eu não vi quais são os novos uniformes do PSG, para a nova temporada, mas eu sei que esse não é o antigo, então sim, talvez essa seja a capa definitiva, ou eles optem por trocar depois, é uma capa muito simples né pessoal, o Neymar lá na frente, de cartoon, então eu realmente não sei, se eles manterão essa capa, para a versão final do jogo, eu não sei se será exatamente assim, talvez tenha esse layout, esse design, e tal, mas deve sim ser aprimorada ainda mais, não deve ser essa versão final, beleza, mas essa já é uma primeira imagem oficial, quem sabe né pessoal, sobre o game, que é sobre a capa dele, que já deve sim contar com o Neymar, como garoto propaganda, que são indícios sim, que foram demonstrados, durante a vida do FIFA 19 mesmo, quando o Cristiano Ronaldo foi retirado, e eles incluíram sim o Neymar, ao lado do Dybala, e também do Kevin De Bruyne, mas muitas pessoas cravaram sim, que o Neymar, seria o garoto propaganda né pessoal, e sim, esse rumor, vem se confirmando, com a liberação dessa capa oficial né, então deixa aqui a opinião de vocês, aqui nos comentários, o que você acha disso tudo, que foi liberado do FIFA, basicamente é tudo oficial, beleza pessoal, as novidades na gameplay são oficiais, essa imagem sim do Neymar, tudo crê que é sim oficial, e também o anúncio, que ocorrerá dia 8 de junho, também é oficial velho, então fica ligado no canal, que tudo é certo, dia 8 de junho mesmo, eu trago muitos vídeos, falando sobre essas novidades, que serão incluídas no FIFA, beleza, então se inscreve no canal, para não perder nada, ativa o sininho também, que é de extrema importância, até a próxima, falou! E aí Tchau! 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 Tchau!